Antes da gente partir para a atividade física e reconhecer aí cada uma delas como a gente citou há pouco, o que a gente faz de forma correta, a gente tem também um recadinho do doutor Guilherme Sangirardi que é cardiologista, já que a gente está falando de esporte, de lesões, a gente vai ouvir também um cardiologista, olha lá. Olá amigos e amigos telespectadores da TV Gazeta, é um grande prazer conversar com vocês, já que estamos em época de Copa do Mundo, temos uma grande oportunidade de conversarmos sobre atividade física e esporte, sobre a nossa saúde. A prática esportiva regular traz inúmeros benefícios à nossa saúde, prevenindo uma série de doenças e atuando de maneira direta no combate aos principais fatores de risco, as doenças cardiovasculares. O combate à saúde da obesidade, ajuda no controle dos níveis de glicemia e colesterol e ajuda no controle da hipertensão arterial. Independente da faixa etária, é sempre importante uma avaliação com seu cardiologista antes do início do seu programa de treinamento. Através de um exame físico adequado, de uma anamnese bem feita e de execução de exames de fácil acessibilidade, é possível identificar e excluir uma série de patologias que podem trazer risco à nossa saúde. Não é infrequente ouvirmos casos de pessoas que apresentam eventos agudos a fazendo atividade física. Isso sempre traz uma angústia e insegurança à população. Não importa o esporte que você se identifique, pode ter natação, futebol, bike, corrida. O importante é começar. Bons treinos e saúde a todos. Tá aí, obrigada, doutor Guilherme Sangirar, de cardiologista. Vou deixar um contato dele, 3539-0085, 3539-0085, pra quem quiser saber mais. Agora, vou deixar um contato dele.